Customização do Ford Bronco, vamos ver o que vai acontecer, o que vai aprontar com o Ford Bronco, gente. Nossa, é bonita, hein, cara? Olha o velocímetro digital. Mano, tinha que ter mais opções, né? O que vocês acham? Eu acho que deveria ter mais... Olha lá os trens explodindo no céu. Eu acho que tinha que ter mais opções de velocímetro, né, cara? Ah, eu já comprei o Fuser Horizon 5, a versão mais top. Estilo Need for Speed, várias opções de velocímetro e tal. Não sei por que que não tem. Pra mim dá uma travadinha, mas acho que é porque eu tô assistindo o vídeo, né? Nossa, velho, os drive-atars. Meu Deus. Eu acho que é dessa build, né? Essa demo aí. Não, esse carro eu vou querer andar com ele. Eu acho que como eu estou vendo o vídeo, né, com a resolução alta, eu acho que deve ser normal dar umas travadinhas e tal. Modo foto bem parecido, né, com o que a gente utiliza aqui. Essa pista aqui é pra racha, né? Olha o asfalto do México, cara. É... é... é bem surrado. Ah, vai fazer... tunagem. Tunagem. Eu acho que eu vou fazer as lives igual faço dos eventos sazonais e tal. Aí eu dou uma encurtada, né? Eu faço a live do Fuser Horizon 5, 3 horas. Depois eu vou e encurto ela por uns 40 minutos e posso. Tipo uma série, né? O que vocês acham? Eu acho que... interessante. Olha, eu tenho como tirar. Boto um design ali pra dar uma diferenciada. O que ele tá mudando aí, gente? Que eu não tô vendo nada. Mudou nada. Original é o quê? Ué! Mudou nada. Nada. Gostei desse trem, não. Gostei desse monte de luz aí, não. Olha os motores que o carro tem. Esse carro é bonito, hein? Ah, tem um farolzinho no para-choque ali, né? Esse é o quê? V8. Seis pontos. Esse carro, ei, velho. Esse carro vai ser bom, hein? E ele tá classe A, hein, Zé? Olha esse aqui. Que motor é esse? V6. Nossa, velho. O torque do carro cai lá embaixo, mano. Esse é bom. Gostei desse último motor aí. Qual que é? É dependendo do motor ele vai... Não, meta eu não sei se é, não. Nossa, cara. Olha lá. O torque lá, cara, começa muito embaixo. Ele tá com a cambagem bem positiva na roda dianteira. Dá pra ver, mas carro de rali é normal. O torque do carro é o rosa ali, né? Ele começa lá embaixo depois que ele sobe. O ideal é o torque reto mesmo. Começa reto. Que nesses carros de rali é de boa, né? Esses carros fora de estrada é bom. O carro tem um torque começando lá embaixo, tal. Mas se for pra usar aí pra correr, corrida de circuito, tal. Aí complica, né? Escapamento. Então, ele não sobe muito a classe, não, né? Aqui no Horizon 4, você coloca um escapamento desse aí e vai lá pra S1. Esse aí é o... É cilindrada? Não, né? Cilindrada, não. Esse aí é no seu... É no seu quê de comando, né? Esqueci. Ah, turbo... É biturbo, né? Por isso que o torque começa lá embaixo. Acho que tinha que inventar uma tecnologia pro turbo ser mais... Eixo de comando, né? Comando de válvulas. Aí, ó. Não, esse... Não gostei desse farol em cima, não, cara. Freio de corrida, suspensão. Já tá, né? Já customizou o carro aí que eu tô vendo. Vamos colocar uma roda nova? Não, não fez muita coisa, não. Vamos ver. Ih, pintando... Ah, não. O pretão também é louco. É louco. Pintou... Nossa, ficou bonito, hein? Pintou a roda. Ficou... Eu acho esse carro bonito, cara. Eu não sou muito fã desses carros assim, não. Mas esse aí... Eu acho que tá no nível daquelas Land Rover, né? Eu acho bonito aqueles carros, véi. Land Rover. Vixe, Maria. Ficou escurão, hein? Né não, Igor? Vamos fazer uma corrida de cross ali. Olha a sombra, hein? Hum... Eu quero que na versão final, eu percebo muito no Bronco que o reflexo dele à distância, as coisas simplesmente desaparecem, né? E tinha que ser algo mais suave, cara. Eu acho que tinha que ser algo mais sumindo devagar, né? Vocês perceberam isso? Ô, Renan. Olha aí o reflexo no vidro. Lá no começo dá pra perceber. Não, não é que o Zóio mentiu, gente. É porque a build, ela é bugada. Às vezes, pra alguns, dá pra fazer design e tal. Que nem aquele gringo que tornou o RX-7, fez design e tudo e deu por certo. E pro Zóio não tava dando certo. Eu acho que os caras têm esse jogo liberado pra eles jogarem o tempo que eles querem. Eu acho que eles têm um jogo liberado pra eles jogarem o tempo que eles querem. Tá dando umas travadinhas. Eu acho que é por causa do YouTube mesmo. Os caras, vocês estão na criticância, hein? Que que é isso? Por que que ele... Ó, isso aqui parece o Horizon 3, tá vendo? Essa intro aqui é o Horizon 3. Dos carros indo, né? É o... Véio, olha o gráfico desse jogo. Mano. Esse Bruno. Não é igual o 3? Me lembrou na hora do 3. O menu me lembrou 2. Algumas coisas me lembrou 1. Eu acho que a ideia deles é essa, né? Resgatar um pouco das características de cada jogo, né? Acho que a ideia é essa mesmo. Mano. Será que ele tá no modo gráfico? Eu acho que ele tá no modo gráfico, hein? Que que vocês acham? Eu nunca vejo, né? Qual modo tá. Mas eu acho que tá gráfico. Hum... Não, não sei, né? Aí o cara... Ah, Muka, mas o cara tá renderizado e no YouTube tá mostrando 60. Não, mas o cara pode editar 60. Eu gravo o vídeo do Forza Horizon 5, por exemplo, com a taxa de bits altíssima. Aí o que que eu faço? Pro YouTube não compactar essa taxa de bits minha, por exemplo, o YouTube, eu posso gravar um vídeo a 40kbps. Aí quando eu... Se eu mandar pro YouTube em Full HD, o YouTube vai transformar esses 40kbps em 25kbps. Se eu renderizo em 4K, o YouTube vai transformar o 45kbps. Ele só reduz até 50kbps, então ele não vai compactar. É por isso que é... Mas só que o vídeo fica grandinho. O HD do meu computador já tá lotado. Nossa, bonito. Não, esse carro não dá pra saber se ele é meta, porque ele não tunou o carro 100%, né? Ele não tunou o carro 100%. Nossa, é muito detalhe que os caras... Secou rápido, hein? Secou rápido o vidro ali. Os caras vão falar... Nossa, Muka, mas você, não sei o que, que cara chato. Pô, a gente tem que reparar os detalhes, né, cara? E é uma build, né? Vai melhorar muito ainda até o lançamento, pelo amor de Deus. Show de bola, muito bom esse vídeo desse cara. Vamos ver uns vídeos aqui do Forza Horizon 5, começando com o Dead Art. E ele meteu... Colocou a aerofólio do Forza, né? Tá alto aí? Como é que tá o volume aí, gente? Passa feedback pra mim. Colocou a aerofólio do Forza ali no Mustang, para-choque do Forza. É... Deixa eu fechar. Pronto. Meu Forza tava aberto, né? O Horizon... Olha o som. Olha o... Ih, rapaz, tá... Caraca. Vocês viram que brilhou ali a logo do carro? Meu irmão... Meu irmão... Ó... Agora tá bom, né? Olha a logo do carro, cara. Nossa, o aerofólio do Forza... Ai, ai... Eu não queria ele. Será que esse carro vai ser bom no inverno ainda? Eu acho que... Eu acho que vai mudar. Tá bonito o som do carro, né? V8. Ah, é... Não vai ter neve, né? Vai... Só vai ter o inverno, mas... Não vai ter uma pista forrada de neve, né? Nossa, cara. Que fino que ele tirou ali, hein? Ainda bem, né? Que não vai ter neve. Só lá na... Quando subir até o vulcão, né? The Dart. Olha que bonito, cara. Caraca, velho. Ué? The Dart. Segura a onda, The Dart. Engraçado que ele tunou o carro, né? Geralmente, ele deixa o carro originalzão. E o GT500, né? Ford Shelby GT500. Tem ele aí. Olha o... 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 O limpador ali, velho. Fica tremendo os detalhezinhos. Eu não sei se tem no Horizon 4. Deve ter, né? Esses pequenos detalhes. Bonita essa ponte, cara. Me lembra um pouco, quando ele passa aí, não tem nada a ver. Mas me lembra um pouco do Need for Speed Most Wanted. Aquela... Aquela ponte grande, você entra no túnel. Da hora. Ele tá jogando a demo ainda, né? Eu acho que a demo... Eu acho que a demo tá liberada pra alguns canais aí. Eu acho que tá. Porque os caras criaram muito conteúdo. Pegou carro diferenciado. Eu acho que tá liberado. O Vitor Lugiero foi só 10 dias, né? Que ele falou que tava liberada a demo. O Stereo Online, eu acho que ele... Nossa! Eu acho que o Stereo Online ficou sem... Será, mano? Mano, eu acho que esse carro tá com V6. Você acha que é V8? Acho que é V6. O que vocês acham? É V8 ou V6? Forza 8, não temos confirmação. Mas deve sair ano que vem por causa do Gran Turismo, né? É, ali não tem informação do que que é, mas... Eu acho que é V6. É V6, né? V8, eu acho que V8 é mais estralado. O bicho tá ousado, hein? Só tirando o... Fino. Ah, entendi. O Stereo ganhou o FH5. Mas postou pouca coisa e a qualidade... É. Não vou comentar, não, né? O pessoal fala que a gente é muito detalhista. GT V8... É V8 5.0. Entendi. Olha. Ferrari pista passou ali berrando. Muito, muito bom. Daí é Dart. Vai parar? Ô, bonito, hein, cara? Cheio de montanhas, cheio de árvores. É totalmente novo, né? Muito lugar... Muito lugar novo pra gente explorar, né? Eu gosto disso. E o TDU, né, cara? Eu acho que o TDU, pra quem joga de volante, vai ser bom. Eu acho que nessa pegada aí deve ser muito bom. É, Jorge, eu vou... Eu vou liberar depois do React, tá bom? Olha, ele chegou na cidadezinha aqui. Chegou... Pô, louco. Segura o bicho. Olha que bonito, cara. Que lugar bonito. Obrigado.